bom dia gente linda olha só que lindeza de céu lindo por aqui são seis e seis e sete da manhã bom dia gente linda gente tô vindo agora da academia até que enfim né voltei gente muito tempo sem ir né desde dezembro sem ir natal novo aí eu fui pro rio aí depois vem do rio casa cheia aí é nossa rotina totalmente da gente não não tem como manter a rotina não tem eu não consigo era cheia né assim mas voltei hoje voltei com tudo malei pra caramba graças a deus e é isso passei ó mercadinho comprei uma couve uma covezinha e é isso gente vamos dar play na segunda-feira uma boa semana né um bom dia e bora bora gente tô aqui na arrumação é do quarto que que tal uma bagunça gente quando a poeira dá olha só gente vem todo dia que tem poeira né mas não repara meu estado aí já gente tô aqui na armação que na academia já no pique né vambora a que eu acho que é nada O almoço já está pronto, gente. Olha, o almoço pronto. Eu fiz aqui o fígado sob o do gobaiano. Então, aí eu descongelei, né? Cortei em tirinha, fiz com molho. Arrozinho também está pronto. Aqui eu tenho uma beterraba cozidinha, né? Com teixeiro verde. Só tinha duas beterraba pequenininhas. Eu cozinhei, né? Gostoso. E aqui, olha, tem couve. Couve refogadinha. Vinha com alho, cebola, muito do reino. Já estou almoçando aqui. Já esqueci de mostrar para vocês. Mas olha aqui o pratinho. Ai, gente, está tão gostoso. Não sei se é fome, mas está bom. Gente, vim aqui na praia um pouquinho. De tardinha, depois do almoço, né? Vim aqui um pouquinho ver o mar. Olha. Escondeu. Olha o quanto de cacto, gente. Olha só, muito cacto. Olha a flor do cacto, que linda. Olha. Olha que florzinha linda. Legal. Tem aqui um brinquedinho para as crianças, olha. Olha, é um quiosque. Ai, gente, que delícia. Eu falo, ah, está um calor. Assim, está abafado demais. Não está ventando. Então, vou aqui na rua. Centei para sentar na praia. Uma tarde linda, abençoada. Belinho está lá na frente. Filmando. Aqui é a praia de Namá. Tem um homem pescando. Olha, gente, que maravilha. Obrigado, senhor. Delícia. Esse marzão. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Boa tardinha para vocês, gente linda. Vamos lá! Gente, muito bom isso aqui Traz uma paz Tão grande, sabe? Um alívio na alma, na mente Sem explicação Coração apertado Angustiado Uma mistura de sentimento Vem pro mar Você vem pra praia, sabe? Olha como esse marzão Deus criou Conversar com Deus Parece que saiu um peso Muito bom Uma delícia Meu lugarzinho Agora, pra casa Já chegamos em casa, gente Vou mostrar pra vocês a geladeira que eu limpei Ela doidinha, porque acabou a luz E estava horrível, descongelado Nossa, meu Deus do céu Aí tive que limpar a geladeira e o frizz Vou mostrar pra vocês Olha Limpei toda Tirei tudo Tirei isso aqui, ó Tem esse negócio assim? Tirei tudo pra lavar Isso aqui, isso aqui Tudo pra lavar, tirei Ó Tá bem limpinha Embaixo Também tirei tudo pra lavar Bastilheira Isso aqui Tirei, ó Final do mês, né? Sabe como é que é, né, gente? Então Não reparem, olha Olha, mas tá limpinha Tá vendo? Aqui tá Agora eu mostro pra vocês o frizz Que eu limpei também O frizz Ele é bem antiguinho, tá? Ó Liguei ele agora Esse aqui tá enferrujado Ele é muito antigo esse frizz, gente Mas tá limpinho, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui dentro, né? Uma de gelo Que fica aqui em cima Ó Ele é bem antigo, mas ele é bom Finalzinho da tarde, né? Tá noite já Já está noite Já são 15 para as 7, né? Já está noite E olha a chuvinha, gente Por aqui Uma chuvinha Olha Bom que molha os coqueirinhos, né? As plantas Pensei que não ia chover Acabou que choveu Mas tá bom, né, gente? Família A Bruna fez aqui uma limonada Pra gente tomar Geladinha Tá um calorzinho, né? Chovendo Mas abafado Ó Geladinha, gente Pra gente jantar Uma limonadazinha Hum E também Temos aqui, gente Na airfryer Olha Coxa de frango Uma airfryer Vamos jantar Coxa de frango hoje E vou finalizar aqui o vídeo Mostrando Pra você Minha jantinha De hoje Um arrozinho Um feijãozinho Com farinha Porque eu amo farinha Farofa Eu amo, gente E o nosso franguinho, né? A coxa de frango Feita na airfryer Airfryer é muito bom, gente Olha só Bem torradinha, né? E sequinha Fica o franguinho Muito bom E a limonada Que o Bruno fez, né? E um jantar Tá bom, gente? Servidos aí Podem vir Hora boa, né, gente? Hora boa, gente Não tem verduria hoje Não tem Assim, um legume, né? Legume, verdura Não tem Tem que comprar Final de mês É sim Final de mês é complicado, né? Mas Tá aqui Nosso papazinho Delícia Vamos jantar, né? E amanhã é outro dia Né, família? É assim mesmo Né? Espero muito ter gostado do vídeo Família Muito mesmo Tá? Que isso eu abençoe vocês Muito obrigada Por estar comigo Pela força Pelo apoio Pelo carinho De todos vocês Tá bom? Muito obrigado mesmo Tá? Agradeço a Deus Pela vida de vocês Tá? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí